Sua filha não gosta de cabelo porque dói E na falta de uma escova, a gente sabe o que tem Pra desembarassar, jamais E aí mulher, mais um vídeo aqui no canal E esse você tá vendo faz tempo Que é como desembarassar o cabelo Sem partir e sem doer E além das dicas, eu vou lhe mostrar Quais são as escovas que eu uso As melhores e pra que serve cada uma delas Porque sim, a escova faz diferença Pro objetivo que você quer E dica valiosa para as mamães Com criancinha que não gosta de puxar cabelo Você vai aprender agora o segredo pra não partir mais o cabelo E não doer, vem comigo Primeira dica, jamais pintei cabelo Cacheado ou crespo seco Sempre pintei ou molhado Depois do banho ou no pré-pull Com óleo úmido Nunca seco porque vai partir o cabelo Vai embolar, vai dar nó E vai deixar os castos todos falafalos Todos espigados e não é isso que a gente quer Então jamais pintei cabelo seco A segunda dica é jamais pintei o cabelo De cima pra baixo Porque quando você vai fazendo esse movimento Todo o embolado de nó que tá aqui Ele vai se acumulando Porque chega nas pontas E aí você vai forçar e vai partir Então sempre comece a desembaração nas pontas E vá subindo Que assim facilita E não parte o cabelo E nem embola E não força o fio De parte pra cima Você vai por etapas Não dói É mais fácil E não parte o cabelo E a terceira dica Principalmente pras mães Quando for desembaraçar o cabelo Segura assim Aperta aqui mesmo Sem puxar a raiz E aí daqui você vem com a escova Porque se você vai puxando Daqui Você vai esticar a raiz do cabelo E vai doer fio por fio E seu filho vai chorar Vai gritar Não vai querer nunca mais Pintei o cabelo Então eu sempre indico isso Prende com a mão aqui Meio que aperte o cabelo mesmo Pra o que for puxar Vai puxar só o que está a sua mão Então não vai doer Na raiz E seu filho não vai sentir dor Ao desembaraçar o cabelo Já vou começar com duas escovas Que todo mundo conhece Que é esse tipo de escova aqui Essa é bem antiga A gente usava pra alisar o cabelo Quando usava escova E essa aqui Muita gente usava pra desembaraçar Essa daqui Como o nome já disse É escova pra escovar Pra alisar Então ela vai tensionar o fio Ela vai esticar Pra desembaraçar o cabelo Isso aqui é tenebroso Vai partir seu cabelo inteiro Ela só é boa Pra esticar a raiz Quando você quer fazer um penteado Preso Um coque Alguma coisa assim Pra desembaraçar Jamais Eu sei que você deve ter Algum tipo de escova assim Que é com acelha de plástico Com uma bolinha na ponta Mas o defeito dessa escova É que a bolinha é muito grande Da ponta Então ela embola no cabelo Ela prende Ela não desliza Eu amo esse tipo de escova Qual que ela quer raquete Que é um retângulo Porque é mais Área que ela pega do cabelo Então você desembaraça o cabelo Muito mais fácil Mas a bolinha da ponta É mais pequenininha Então ela não embola Não prende no cabelo E não parte o meu fio Então esse tipo de escova aqui Com bolinha gris na ponta Não recomendo Aí vou dizer Jéssica Se eu odeio a pente Se não usa pente Eu uso Na falta de uma escova A gente vai com o que tem O pente É bom que você procure De dentes largos Porque o de dente fino Faz o mesmo efeito Daquela escova De alisar o cabelo Ela vai tensionar o fio E vai partir Esse tipo de pente Vai demorar mais Desembaraçar o cabelo Se tem muito cabelo E muito nó Vai demorar mais E vai ter nó Que ele não vai conseguir estirar Porque o dente é largo Mas é melhor Esse dente largo Do que o dente fino Porque vai partir Seu cabelo Não fica desespero Agora meu amor Isso aqui é o que? Isso é a soma Que você pega Para casar Porque é assim Não vivo sem esse tipo de escova Você vai olhar Você vai achar super estranha É meio ruim de segurar Você acha que vai escorregar No banho Enfim Só que esse tipo de escova Ela é inspirada Numa escova chamada Michel Macié Que foi de um pai Que a filha chorava muito Para desembaraçar o cabelo Ele criou a escova Que divide a força Que você faz No fio Para não partir E aí essa escova É trabalhando assim Porque ela tem vários níveis De cerdas E quando você escova o cabelo A força que você aplica É distribuída igualmente Em fio por fio Então ela não parte O seu cabelo E como ela tem cerdas De tamanho diferente Ela consegue entrar Mais numa parte Então com mais nó Entrar menos Em outra parte Então assim É o tipo de cerdas ideal Principalmente para cabelo Crespo e cacheado Mas quem tem cabelo liso Também pode usar Essa aqui é da Rica Ela custa uns 28 reais E essa aqui é sem marca Sim e ligue mesmo Custa uns 10 reais Jéssica Qual que é a diferença Daquelas mais caras Tem a Tengotisa também Que é a original A famosona Que custa uns 130 reais A Tengotisa é para a vida toda Ela não quebra A serra não parte Ela não amassa Enfim É para durar a vida toda É o investimento E essa daqui Caiu no chão Quebrou a mão Então assim É aquela coisa Você vai querer pagar mais caro E durar mais Ou pagar mais barato E durar menos Eu gosto das duas Mas aquele tipo de coisa Vale de investimento Ou de quanto você quer pagar na hora E esse tipo de escova É assim Tem que ter Sério Esquece tudo Você tem de escova em casa E compra uma dessas Depois volta aqui E me conta O que você achou É maravilhoso É tipo assim É que tá quebrando um Eu pego outro Vocês viram que tem dica Para todo tipo de cabelo Todo bolso E todo gosto também E aquele esquema de sempre Dica boa É dica compartilhada Vai aqui embaixo Clique em compartilhar E manda pra todo mundo No seu whatsapp Que eu sei que tem alguém Que precisa aprender A como desembaraçar o cabelo Sem partir E se você perder os outros vídeos Eu vou linkar aqui do lado Pra vocês Vídeos incríveis Clique em Assista Compartilhe Se inscreva Deixe seu like E comente aqui abaixo Alguma dica que você tem Pra me indicar Sobre como desembaraçar o cabelo Sem partir Beijo E até a próxima Tchau Tchau